Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Stead Vlog aqui no canal, inclusive fazia muito tempo que eu não aparecia com Stead Vlog por aqui E cá estou, de volta pra minha casinha, de volta pra minha rotina, quem acompanhou os últimos vídeos do canal, viu que a gente passou quase um mês fora de casa, na casa dos meus sogros Lá eu continuei estudando, mas a rotina mesmo, ela volta agora que eu estou em casa Bem, então hoje eu vou gravar pra vocês um Stead Vlog desacumulando matéria pro Enem Porque assim, gente, deu uma acumuladinha, mas tô correndo atrás Então hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha organização semanal que eu tô fazendo Também vou estudar um pouco E ao longo desse vídeo aí, dou algumas dicas Vou bater um papo com vocês, como tem sido as coisas por aqui, em relação aos estudos pro Enem E por hora é isso Agora são 8 horas da noite, gente, 8 horas da noite, ainda vou começar a estudar Porque tive a minha rotina normalmente, hoje trabalhei, enfim, fiz tudo Quem acompanha os vlogs de rotina daqui sabe mais ou menos como que funciona a rotina, por aqui E é isso Então agora eu vou descer lá na cozinha rapidinho Vou preparar um chá e já venho aqui falar com vocês pra então começarmos a estudar juntos Bom, gente, estou aqui com o meu chazinho de erva-cidreira, que aliás é um dos meus preferidos E, bom, vamos ao que interessa Então, eu já mostrei aqui pra vocês mais ou menos como que funciona a minha organização Tanto semanal, mensal, diária, que eu faço tudo pelo Notion Comecei a usar o Notion, tem me ajudado muito E eu já falei pra vocês, inclusive num vídeo, que eu mostro como eu me organizo Eu vou deixar aí no link da descrição pra quem quiser ver depois E hoje eu uso o Notion pra tudo Não só para os estudos, mas aí também pra organização de criação de conteúdo Pras minhas coisas pessoais Então ele é muito bom e é um espaço onde você pode juntar tudo, sabe? Porque às vezes a gente tem um planner e tal Aí fica uma informação perdida da outra E eu tenho gostado muito dele porque eu consigo juntar a minha vida num só lugar Então tem sido uma boa experiência Então eu fiz a organização semanal Pensando nas minhas prioridades, é claro Porque, gente, estamos há três meses Ou um pouquinho menos de três meses pro Enem Então agora o bicho começa a pegar Então eu, no caso, estou com matéria atrasada E quem tiver também sabe que não dá mais tempo da gente ver tudo Então agora eu começo a focar no que mais importa No meu caso, que é uma média ponderada Então tem áreas que pra mim são mais importantes Que vão me pontuar mais Então eu começo a focar nessas E também nos assuntos que mais caem Então começa a ser um estudo bem mais estratégico, né? De agora em diante Porque não tem tempo Então sem tempo é preciso estratégia Então se vocês ainda estão estudando sem estratégia Sem dica Deem uma olhadinha no que importa pra vocês O que pesa mais O que pode te garantir uma boa nota Se a sua nota de corte é uma média aritmética normal Começa a ver Onde você pode investir mais tempo e estudo Pra te dar uma nota maior Igual a redação, que pode chegar a mil pontos Enfim, se vocês quiserem Eu posso trazer, né? Um vídeo de algumas diquinhas De estudo estratégico Se vocês quiserem Acham legal Comenta aqui embaixo Pra eu saber Que aí eu posso estar trazendo pra vocês Semana eu tô Eu continuo Focada em química Quem assistiu o último vlog aqui Viu que eu tô revisando química Então eu continuo essa revisão Só que aí junto a isso Eu vou fazer também Mais uma revisão de biologia Mas essa revisão, ela não é Eu ficar assistindo aula mais Então eu vou pegar a lista de exercícios E ficar fazendo Então essa semana é Revisão de química, biologia E enviar uma redação Essas são as minhas tarefas Pra essa semana Eu sigo estudando química Vou mostrar pra vocês aí Mais ou menos os estudos O que eu tinha separado pra hoje Era eu fazer uma lista de questões De separação de mistura Mistura, estequiometria E radioatividade Hoje cedo eu consegui fazer A de separação de mistura Comecei a de estequiometria Mas não deu tempo de eu terminar Por causa do trabalho E aí agora o foco é Eu conseguir finalizar esse checklist Porque Preciso Eu preciso todos os dias Com o pé ao máximo dele Pra conseguir Chegar no Enem com o melhor desempenho Então gente Não é fácil Desacumular matéria É frustrante Quem tá passando por isso Te entendo Porque aí chega essa altura Começa a dar meio que Uma enrolada Vai virando uma bola de neve Aí junta um pouco tempo E a gente começa a ficar frustrado E desanimado Só que agora Não é a hora Então vamos fazer uma reorganização Vamos focar Gente Vamos pra cima Que esse ano é nosso Então agora eu vou começar As minhas listas De exercícios E Caso eu ache Algum ponto relevante Eu vou parando aqui Pra conversar com vocês Além disso que eu ganhei De um amigão Que me deu São folhas de fichário Eu já falei aqui Teve um dia que eu tava estudando Numa precariedade Porque Minhas folhas estavam acabando Não tinha folha Tava uma gambiarra Que a gente estuda mesmo assim Aí eu comprei cadernos E agora ele me deu Então vou aproveitar Que eu adoro folha de fichário E agora ele me deu E agora ele me deu Ó, gente, fiz uma pausa aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como funciona. Então comecei a lista, tem questões que eu acerto, depois que eu acerto, eu fiz tudo certinho, raciocínio, eu sigo a vida. E aqui no caso teve uma que eu errei. Eu comecei pelo raciocínio certo e não consegui finalizar. E aí não chegou na resposta. Aí nesse caso o que eu faço? Eu pesquisei, entendi onde foi a falha, qual caminho errado que eu peguei, que me levou ao erro. Aí agora eu pulo o gato, porque agora eu abro o Anki e vou lá, coloco essa questão lá e escrevo detalhadamente a resolução. Isso me ajuda a fixar na minha mente o erro, pra quando cair uma questão parecida eu procurar não errar. E também quando eu for fazer a revisão vai ter todo o raciocínio registrado, porque muitas vezes a gente erra, vê a resolução e aí acha que entendeu. Aí depois de algum tempo você volta praquilo e não lembra o raciocínio, às vezes você lembra só da resposta. E aí querendo ou não você tá se enganando, porque o que importa de fato é a gente saber o caminho certo pra fazer certo. Então pra chegar na resposta no caso. E isso é muito importante no Enem, porque de todas as provas que tem de matemática, química, física, o Enem tem um modelo de questão que é muito parecido, então acaba cobrando de modos parecidos. Então tá aí a importância de ter uma revisão bem feita, pra quando cair questões a gente lembrar mais ou menos como fazer, isso ajuda muito. E a importância dos simulados e das questões, porque quando a gente faz questão, faz simulado, a gente se coloca à prova, né? Se coloca ali de cara no erro, que é difícil, mas que no fim é o que importa. Porque é errando que a gente vai entendendo aonde de fato a gente precisa melhorar. Então eu quis fazer uma pausa só pra vir dar um adendo no Anki, ainda vou mostrar certinho. Mas então é nesse passo que entra o Anki. Errei, entendi o erro, preciso registrar esse erro pra eu conseguir revisitar ele e não cometer de novo. Então é nisso que é importante. Música Música Já acabei por hoje, quase 10 horas da noite. Comecei isso da tarde, mas consegui vencer a química. Então fiz a revisão de estequiometria, melhor do que eu imaginava. E de radioatividade, então química hoje, fechamos o checklist. Muito feliz, sensação de dever cumprido. Mas ainda tem toda semana pela frente, todos os estudos. Vou tentar gravar bastante esse vídeo logo daqui pra frente, porque vai ser o meu foco. Então vou focar total nos estudos e junto a isso vou trazendo pra vocês também pra incentivar quem tiver nesse processo aí pra não desanimar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí mais um dia de estudos, mais uma noite de estudos no caso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. O que vocês quiserem ver por aqui relacionado aos estudos, não se esqueçam de deixar nos comentários. Que o que eu souber eu vou trazendo aqui pra vocês e a gente vai dividindo e compartilhando ideias aqui nos comentários. Então um beijo. Se vocês gostaram não se esqueçam de curtir aí pra me ajudar, comenta aqui embaixo. E se inscreva no canal se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.